A História de um Povo 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 Para a Agricultura Familiar Aliás, o Presidente João Lourenço Aprovou há dias Um novo pacote de financiamento A Agricultura Familiar Está bem Então nós, o BIE, vamos ter que tirar o máximo proveito Deste pacote de financiamento Está bem Organizem-se Cooperativas As famílias E as empresas também Por isso, muito obrigado por este momento E aqui dar uma nota Aos técnicos do Gabinete Provincial da Agricultura Dos Gabinetes Municipais da Agricultura E ficou o desafio De, nas próximas campanhas Não fazer só 50 Mas evoluirmos No mínimo 200 hectares de arroz Esse fica o nosso compromisso Muito obrigado Estamos juntos